Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho para desejar para vocês um feliz ano novo, que seja um ano de paz, de alegria, de felicidade, que Deus abençoe vocês, tá bom? E também outra coisa que eu queria falar, que vocês viram que eu parei de mandar vídeo, é porque meu pai viajou, quer saber ali? Meu pai viajou e ele levou aparelho que eu usava, ele levou aparelho que eu usava e tal, ele levou aparelho e aí não deu mais para gravar, não deu para enviar mais vídeos para vocês, não deu agora ele voltou ontem e tudo de bom e tal, ele voltou ontem e agora eu estou enviando esse vídeo para vocês, tá bom? Beijos, tchau! 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 Tchau!